De São Paulo pro Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasil Estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá, vai lá Estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá E só pra começar o cara chega na gatinha, chega por detrás, pega na cinturinha Mas calma, mas calma, não vai se empolgar, não é igual a entranete aqui, você pode tocar Então vai, coloque a mão na cabecinha dela e vai, coloque a mão na cinturinha dela e vai Vai deslizando no corpinho dela e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Coloque a mão no pescoço dela e vai, agora chega coladinho nela e vai Vai deslizando no corpinho dela e vai, e vai, e vai, e vai, e vai na sacaneixa Estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá, vai lá Estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá Estilo sacaneixa, com um jeito sensual, vendo as gatinhas, os manos passam mal Não pare, la bamba, agora da lança Estilo sacaneixa, essa é a nova dança, então vá E se pra começar o cara chega na gatinha, chega por detrás, pega na cinturinha Mas calma, mas calma, não vai se empolgar, não vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai na sacaneixa, estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, vai lá Estilo sacaneixa, estilo sacaneixa, agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá Estilo sacaneixa, com um jeito sensual, vendo as gatinhas, os manos passam mal Não pare, la bamba, agora balança Estilo sacaneixa, essa é a nova dança, então vá Coloque a mão na pesquinha dela e vai Coloque a mão na cinturinha dela e vai Vai deslizando no corpinho dela e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Coloque a mão na pesquinha dela e vai Agora chega coladinho dela e vai Vai deslizando no corpinho dela e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Vai deslizando no corpinho dela e vai